Tá faltando uma solução para agilizar o recebimento das suas vendas? De solução a gente entende. Por isso, criamos o Bollet Code para reunir o melhor do boleto e do Pix em um único documento. E olha como o Bollet Code é cheio de vantagens. Além de ser mais uma facilidade de pagamento para o seu cliente, o Bollet Code permite o recebimento imediato do Pix e pode reduzir os custos de cobrança. E você também pode contar com a personalização e garantias do boleto, como negativação e garantia de crédito. Ah, é importante ter a cobrança habilitada e ter uma chave Pix cadastrada no Itaú Empresas para utilizar o Bollet Code. Mais uma forma de evitar a inadimplência e oferecer a melhor e mais rápida opção de pagamento para os seus clientes. E para emitir o Bollet Code é bem simples. Primeiro, acesse o site do Itaú Empresas e acesse sua conta. Vá em Cobrança. Em seguida, Emitir Boleto. Escolha a opção Boleto com Pix. Você pode escolher a sua chave Pix já vinculada à conta ou ainda digitar outra chave, tá? Agora é só inserir os dados sobre o pagamento e clicar em Continuar. Lembre-se de confirmar os dados e depois clicar em Emitir Boleto e gerar o PDF ou imprimir. Precisa de ajuda ou ficou com alguma dúvida? Nossos especialistas estão prontos para te atender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Gostou? Agora é só aproveitar.